Música Programa Sabores da Terra Oferecimento Casa do Churrasqueiro Avaré 16 anos de tradição e qualidade em Avaré Música Olá pessoal, estamos de volta no terceiro e último bloco do programa Sabores da Terra Esse bloco é o principal, Celinha É a hora da verdade, pessoal Vamos ver se essa torta ficou boa, né? Vamos ver Bom pessoal, como eu sou um bagunceiro Olha o que fez o meu prato aqui, hein, Guta? Desmontou, né? Hora da verdade? Vamos lá Vamos ver se essa ela passou no nosso... Aquela torta de palmito, ela passou, né, Guta? Vamos ver agora, né? Hum Gente, vocês não têm ideia do que isso É muito boa, né? E lembrando que essa torta é uma delícia Só um arrozinho branco e mais nada, né, Marquitô? É isso que eu ia perguntar muito Os acompanhamentos de uma porta Só um arrozinho branco ou ela sim, né? Mas com arrozinho branco vai muito bem Beleza Célia, quero agradecer a presença Obrigado Beijão Célia, pode ser um abraço pra você aqui E quando você quiser dar uma receita nova pra gente Eu venho sim Tá bom? E vamos recapitular seu telefone Pessoal de casa ligar pra Célia pra fazer encomenda de torta É isso aí Contratar a Célia pra ir em casa cozinhar, né, Célia? Vamos lá, 14 998-21-4879 É isso aí Guta Dá um beijinho Beleza Bom pessoal, estamos finalizando mais um programa Sabores da Terra Façam em casa, ficou maravilhoso esse prato Essa torta de carne moída com banana da Célia aqui, né, Célia? Se não for fazer, contrata a Célia, né, Célia? Beijo Tchau pessoal, um beijo pra vocês Tchau, tchau Tchau, tchau Programa Sabores da Terra Oferecimento Casa do Churrasqueiro Avaré 16 anos de tradição e qualidade em Avaré Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau